Olá pessoal, vou apresentar a vocês o portfólio de serviços digitais da Mercedes-Benz, que foi desenvolvido especialmente para atender as necessidades daqueles que movem o mundo. A telemetria de fábrica da Mercedes-Benz embarcada em nossos caminhões agora possui novas funcionalidades. Jornada da estrada, o controle da jornada do motorista e o liga na estrada, que auxilia no engajamento dos motoristas para buscarem sempre as melhores performances. O Jornada da estrada é uma nova funcionalidade do Fleetboard, para auxiliar na gestão e controle da jornada do motorista. Suas principais vantagens são, não requer a instalação de um módulo adicional, auxilia nossos clientes no atendimento à lei do motorista e também auxilia os motoristas na prevenção de infrações de jornada através dos alertas. Traz informações transparentes para empregador e empregado. Essa funcionalidade estará disponível no segundo trimestre de 2021. Uma outra novidade do Fleetboard é o Liga na Estrada, que apresenta ao motorista indicadores de sua performance e dicas de aprimoramento. Através do Liga também é possível criar grupos de competição entre os motoristas. As principais vantagens são, indicar aos motoristas potenciais de melhoria do seu estilo de condução, estimular o motorista a dirigir cada vez melhor, auxiliar na redução de consumo do combustível e do desgaste do veículo, melhorar a segurança através do aumento da perícia do motorista. Disponível nas lojas em janeiro de 2021. A Mercedes-Benz não para de evoluir, porque ouve e sempre ouvirá as estradas. Continuamos trabalhando para a inovação nos serviços de mobilidade.